E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online com mais um deck que vocês estão aí pedindo antes do Inter. Será que eu vou conseguir lançar antes do Inter? Eu tenho certeza que sim. Hoje eu trouxe aqui, fazendo esse barulhinho atrás aí, o nosso amigo Gabriel Semedo. E aí galera, beleza? Show de bola! Bom, vocês, cara, choveu, velho, acho que vocês curtem muito, porque ele fala bem mesmo, né, velho? Esse cara fala bem, é a voz dele, ele diz que o segredo é o gargarejo. Com certeza. Ele faz gargarejo, por isso que a voz dele fica melhor. E também tá com um microfone top aí, acabei de elogiar ele aí, que pô, todo mundo podia ter um iPad pra gravar, ia ser louco, que pega suave, sabe? Mano, o melhor tá aí, ó, fazendo seus coaching, cara. Mais uma vez vou deixar o Facebook do Gabriel Semedo, dá uma olhada aí na nossa gameplay, você vai ver que ele conversa muito bem, explica muito bem, tem uma didática muito boa, tá fazendo uns PDF muito louco pra ensinar vocês, eu acho que é uma boa, hein? E hoje a gente vai com o Gardevoir GX atualizada, a mesma que eu aparentemente tomei um pau aí na última gameplay. Vamos tentar chegar o mais próximo dela. A gente tem aqui Gardevoir GX, é o mesmo que vocês já conhecem, porém com a novidade da Lola Nine Tales, que chama dar mais consistência pra decks de estágio 2, ela vai buscar o doce raro, o que for preciso. E a gente tem o Swampert, que é o Zoroark melhor, só que só pra corajosos, né? Dá apenas um prêmio, porém compra três quando descartam uma na mão. Então o deck tá aí, azul, água, fada, psíquico, tá suave, várias do estágio 2, né? A gente tem condição de montar até, tipo, seis estágio 2, mas é num mundo irreal. Mais de 3 a 4 é meio que o nosso objetivo. A gente pode ativar aqui a energia superimpulso, sete energias básicas, aqui a gente vai com o setup do Elm, que assim como ajudou o Zoroark também, deve dar mais consistência pra esse deck. A gente vai começar o jogo dando o Elm, vamos pegar Mudkip, Vulpix, Haltz. O ideal seria fazer dois Haltz na mesa, o Mudkip e o Vulpix ali pra dar o beacon, né? Pra puxar os pokémons. Depois disso, fazer a Lola Nine Tales, buscar as Haricains, depois fazer a Gardevoir. E aí a gente pode atacar de Lola Nine Tales fada, que tem um ataque muito bom, por duas energias bate 70 no ativo, 30 no banco. Esse dano, ele é um dano aparentemente baixo, mas assim, na matemática do jogo atual, ele é muito interessante. Porque 70 de vida são os danos dos pokémons básicos, né? Por exemplo, um Inkey tem 60 de vida, um Rockruff tem 60, 70, Vulpix, enfim. Todos esses têm essa faixa, então a Nine Tales vai nocautear, e de brinde ainda vai dar uns 30 de dano. Que é pouco, mas pra Gardevoir isso é muito interessante. Dá aquela amaciada, né? Uma energia a menos. Exato. É, uma energia a menos, né? Uma que cada secreta a menos, isso faz toda a diferença. O próprio dano de 70 pra Gardevoir completar, também é interessante. Então, não é só a sinergia por ela pegar a Haricand pra Gardevoir, mas também a gente pode ver a sinergia até nos danos. Bom, Swampert tá aqui, pode ser que até bata, né, cara? Dependendo da situação, é meio louco isso, mas... Se ativar a energia do Super Impulso aqui, você tem um atacante de água. Sim, é um atacante super decente. Ele vai bater 160 de dano, né? Agora com o Blacephalon aí no formato vindo forte, é um counterzinho, com certeza. Esse ataque é bem viável. E aí, aqui, cada secreta e força infinita de sempre. Dependendo da situação, tem o velho crepúsculo do controle aqui. Pra volta 10, a pilha de descarte. Eu acho que é isso, né, cara? O Nanny Tales vai evoluir. Acho que a jogada padrão desse deck é orientação misteriosa pra Haricand e bola a tempo. É, a Nanny Tales vai resolver um dos problemas do deck, que é começar o jogo, né? Subir as Gardevoir. Ainda teremos o desafio de ir depois, né? Que montou o jogo. Max Potion pra manter, Countercatcher, ter energias, o GX da Gardevoir. Esse é o segundo desafio, mas o primeiro aí já foi sanado pela Nanny Tales. Beleza. Bom, galera, queria lembrar vocês que a gente tá durante novembro aqui, né? Tá rolando a Black Month da Playground. Até dia 14, nós estamos com descontos em todos os produtos premium de Pokémon. 20% de desconto e latas. Beleza? Então tá rolando esse desconto aí. E se você tá gostando do ritmo de vídeos do canal, não se esqueça de fazer parte do padrinho, cara. Tem planos lá a partir de R$ 9,90. No grupo a gente já tá gravando gameplay de sugestão de padrinho, hein? A gente já tá criando lá, começando a criar alguns conteúdos. E vamos que vamos. Ok? Se você... Qualquer coisa, pense como uma rifa, cara. Tem sempre uma premiação ali de, no mínimo, uma booster box. E depois a gente pode estar vendo aí até algumas outras coisas que vocês quiserem. Não esqueçam de dar como sugestão. Se você quiser alguma coisa específica de brinde do padrinho, principalmente os que já são padrinho, coloque que a gente vai tentar sortear pra vocês aí nesse sorteio mensal. Facebook do Semedo na descrição do vídeo, hein, galera? Pra vocês entrarem em contato aí. Agradeço a força. A receptividade tem sido muito boa. Pois é. Agradeço bastante. A todos. Bombou aí. Ouvi dizer que ele tava... Não tava achando tempo. É, tava nessa já. Olha aí. Vamos pegar o Sr. Pereira. O Sr. Pereira é gente boa. Vamos mandar um olá pra ele e um sinal de fax. Esse aqui é caro ou curou? Semedo nunca dá certo. Eu gosto de cara. O que eu peço? Opa, cara. Eu também gosto de cara. Mas é isso aí. Esse jogo é... Ele faz de propósito. É, ele faz. Principalmente a moeda da chance. Se você optar por cara, é sem chance. Mano, veio o Elm sem precisar do Elm. Agora é a hora da Lilia. Vamos descartar o Elm pra pegar uma Lilia, eu tô achando. Baixa todo mundo aqui, Semedo? Baixa, baixa. Pode baixar e vamos dar o Elm. Você ainda quer dar o Elm? Quero. A gente não precisa baixar, né? O Elm tem a graça de você pegar e pôr na mão e depois decidir se baixa. Acho que pro nosso primeiro turno, precisamos de pelo menos o segundo round. Certo. Mas vamos ver o deck, de repente. Provavelmente é Exeggutor. Ah, sim. É Exeggutor. Exeggutor. Meio bad, né? Meio bad, né? Vamos ver. Acho que a Nainteus pode trazer a vitória. Acho que a Nainteus pode trazer. Então, vamos dar Elm e pegar mais uma Vulpix. E pegar uma Haltz também. E a gente pega um terceiro Pokémon pra tirar do deck e depois usar na outra Ball. Tranquilamente. É, acho que o turno ainda não muda. Acho que é o Elm. Ok. Vamos. Beleza. As duas Nainteus estão no deck. Isso é importante. E o Swampert tá como lá? A linha. Tem. Tem a linha inteira que tá aqui. Tem a linha inteira. A gente pode pegar mais um Haltz. Vai que o cara dá um Guzman. Já sai pegando. A gente pode baixar mais um Haltz. Uma Vulpix. Não baixa o terceiro Haltz. A gente quer ter a opção de dar a Lely. E vamos dar Beacon. Pode ligar a energia. No Haltz? Não, pode ligar na Lely. Desculpa, no Vulpix do banco. Tá. Isso. E vamos dar Beacon. Eu acho que a Guard. Vamos pegar a Ninetales, né? E vamos pegar também a Guard, acho. Acho que é o Swampert, não? Acho que é. Não sei, não sei, não sei. Acho que pode ser a Guard. Acho que pode ser a Guard. Porque... Pode ser. Porque... A gente quer dar kickada e turno, né? De atacar no T2 com a possível Ninetales ativa. Eu acho que a gente vai montar tudo. A gente só tá... Só tá sendo precavido, mas... Uma Ninetales vai acabar puxando todo o resto. Tem duas outra bolas na mão. Acho que vai montar... Todo mundo evolui no próximo turno. Eu acho. É. Eu também acho. Acho que a gente consegue subir dois. Gardevoir, Gardevoir, Alone in Ninetales, Alone in Ninetales e Swampert. Não, calma. Também não. Eu acho que sim. Até dá. É bem fácil. Não é difícil, não. É. Agora o meu medo é se o cara tem Shrine, né? Porque... A gente tá sem estágio? Estamos sem estágio. E sem Blaugr. Então... É um problema ficar evoluindo todo mundo. Será que não dá tempo depois? Não. O problema é tomar muito dano. Aí... Chega na hora ali. Ficar de molho o jogo inteiro tomando Shrine. E no fim de jogo... O Zagator consegue levar uma Guard. Coisas do tipo. Não tem nada pra recuar aqui, né? Sem medo. Não. É na energia mesmo. Ah, a Kiká da Gardevoir permite, né? Gastar energia pra recuar. Recuar e tal. Que não perde tanto. Se tem energização extra. O problema é que não tem mais Super Rod, né? Pós-rotação. Então... As energias ficam um pouco mais escassas. Tem que tomar um pouco mais de cuidado. É, mas a gente tem... Uma energia, né? Uma Energy Retriever. Recuperação de energia. Não, beleza. É que antigamente até duas Super Rod, né? Voltava a seis. Sim. Mas... Sem problemas. Sem problemas. Será que a gente dá um Knockout esse turno? Não, né? Ah, se der sim. Ele já pinga a 30 na... Pode pingar até no... No Chuckle aí pra pegar a Premium. Ou... No Executor, ó. Ele fez a play de matar a Halt. Até, tudo bem. A gente jogou certinho, então. Manteve a Halt na mão. Pode subir a Nine Tails com a Energia aí, que ela já vai bater. Sim. Baixa a Halt? Isso. Pode baixar. Pode fazer a Nine Tails. Pegar duas Harry Candy. E vamos dar o Traball, jogando o Traball e Halt, pra pegar o Swampert. Beleza. Acredito que duas Gardevoir aí sejam suficientes. Acho que dificilmente ele vai dar a Gusma de novo. Então, acho que agora é a hora da Nine Tails, de fato, jogar o que sabe. E no próximo turno aí, de repente, evoluir a Nine Tails do banco. E já a gente vai precisar da Max Pocha. Ó. Ah, veio, né? Veio. Então, beleza. Vamos só bater. Você não quer dar Swampert? Ah, é. Você quer dar Swampert no Helm, né? Ah, é. Desculpa, eu tinha esquecido do Swampert. Eu acho que veio tudo, né? Como vem tudo, eu falo, não. Ó, dá pra pôr a Double em alguém, ir com Kikada. É, vamos pôr essa Double na Guard, né? Vamos preparar outro Swampert, você é meto? Pode baixar esse Mutt Keep? Vamos, vamos, vamos. Pode ser. Pode ser. E vamos colocar a Energia de Fada ali na Nine Tails. Com Kikada, né? Com Habilite. E botar a Double na Guard nele. E só bater. Bom, ali ele não vai cair nessa trap, né, cara? Acho que é melhor no Chuckle, não? Ou não? É importante pôr no Exeggutor. Ah, põe no Exeggutor. Põe no Exeggutor do banco. Pode pôr no Exeggutor do banco. Porque, meu, 160 pra Guard, a gente tá falando de 3, 6, 9, 12, 15. Tem que ter 5 energias. 5 energias é muita coisa. É, vamos diminuir. Vamos diminuir isso, porque a Guard não tá podendo. Porque depois a gente quer dar Max Potion nela, aí vai perder muita coisa. A gente tem que guardar uma Max Potion pra agora. E uma Max Potion pra depois, pra dar o GX a Guard. É, com um Countercatcher, se possível, alguma coisa do tipo. A gente vai precisar ganhar um tempo aí. Vai ser muito fácil. Esse deck do Exeggutor não trava, né, cara? Ele tá com o Grovai em campo, ele vai fazer o Exeggutor aqui, vai fazer o que ele quiser, né? Na verdade, nessa partida, ele mantém o Grovai em campo o tempo todo, né? Ele nem precisa evoluir pra Sceptile. Não, não. Difícil. Ele passou o turno? Não faz sentido. Acho que ele não viu. Ah, acho que ele tá offline. Pera lá. Bom, pegaria o Swampert só pra gente setar. Ah, sim. Bom, você quer fazer alguma coisa aqui? Ah, vamos dar Cynthia. Cynthia, vamos dar Cynthia e depois das habilidades. Acho que é o melhor jeito. Ah, é, tem Energia Super Impulso, isso é importante. Vamos dar... E tá funcionando, horrores. É, tô vendo. Vamos dar Swampert pra Choice? Vamos ver se a gente compra o Countercatcher, fica bom também se comprar Countercatcher. Vamos dar outro Swampert pra Neste? Nossa Senhora, comprar 6 cards é muita coisa. 7, né? Não achamos. Ah, beleza. É, vamos só bater e nocautear ali o Eze Guilter. Não tem muito o que fazer, não. Próximo turno a gente pode fazer o pêndulo aí e jogar o Eze Guilter no banco e nocautear o Choco e o Eze Guilter. A gente tá com o Guzman, a gente tá com o Retrivo, o Max Fox, tá com muita coisa. É, ele concedeu, provavelmente ele tinha ficado offline lá naquele momento. É, sim. Foi o que aconteceu, mano. É, mas o deck rodou conforme figurinha. Sim, sim, foi. Cara, o áudio do jogo, pra mim, tá muito alto. Deixa eu tentar... Reduzir isso depois aqui. Galera, eu tô fazendo vários testes, viu? Então, se por acaso você estiver achando que a gameplay tá com uma qualidade inferior, o áudio tá inferior, eu ainda tô testando muita coisa. Ó, pra mim jogou, jogou bem o deck aqui, hein? Garantiu a Lili. É, o Elmi na mão faz mágica, né? Mesmo a gente não precisasse tanto, só de trazer o bonde inteiro, já evolui tudo depois. A Narbe Teous, realmente, ela resolve esse problema de montar. E depois, o Pokémon tem que jogar, né? Tem que mostrar pra quem veio. Sim. Vamos lá, cara. Vi que a Volt é quase, né, cara? Isso. Por que que tinha fada? Tinha muita coisa ali, eu fiquei meio... Tinha fada? Tinha fada, no deck tem fada. Será que é só pra Mirror? Não sei, velho. Eu peguei um Rayquaza com Naga Nadel, você acredita? Ah, acredito. A galera tá usando Naga Nadel em tudo. Tá rolando isso aí mesmo. E achei bom. Porque ele perde o Rayquaza, mas não perde o dano. Não, ele é bem legal mesmo. E com a Nersuite, você faz, também pega no tesouro, é bem consistente. Inclusive, eu queria falar que eu acho que o Nersuite, não foi na gameplay que eu falei pra você que eu vi o Nersuite, acho que foi nessa, viu? Que me pegou de surpresa. Ah, tá. Provavelmente eu errei aí. Faz sentido agora. É 2-1? Não, nessa partida é guard e full guard, né? Se bem que você tem uma... Vê se a Chorice tá no deck. Tá. Não, então é 2 Vulpix e 1 Houtes, porque... Bom, primeiro é que o cara pode nocautear, a gente vai dar cara a tapa agora. É que tem a Nersuite na mão, não sei se você tinha visto. Tem a Nersuite. É, sim, sim. A gente pode pegar o Mud Keep. Ah, recuar... É, pode ser. É, eu acho que pode ser, vai. É que o Beacon tô achando, assim, too much até. Mas pra pegar a Nine Tails mesmo. Duas Nine Tails, não? Ah, muita ousadia, né? Não sei se vai viver, mas... Se for... É, tem que ser, porque... É, dá pra pegar até... É, tá bom. Tá bom. Pode ser. Se for duas Nine Tails, nem sei que a gente perde com duas Nine Tails. Cara, a gente ganha o jogo, né? É porque é o que eu tô achando que acontece com esse deck sempre. Você monta todo mundo, velho. Ele não vai matar, não, você é medo. Ah, se quiser ver que eu vou te mato, né? Se quiser ver que eu vou te mato. Ele veio... Veio de humildade. Aí, pediu pra perder. É, aí você tá a menteira, entendeu? Aqui, demos aula nesse aqui, ó. É. Sim. E aí, faz a jogada pra evoluir todo mundo? Faz, faz. Vamos lá. A primeira Nine Tails vai pegar uma Haricand... Vai pegar um... O que? Uma Timer? Uma Timer. É. É isso aí. Então, pegar uma Haricand e uma Timer. E a outra... A gente perdeu mais uma Haricand... É, vamos ver a Timer. Você deve usar os corantes e pegar o Timer, né? É, então. Ainda bem que a gente jogou antes. Que é algo que acontece. Rola bastante isso. Parece que o online fala... Não usa Nine Tails. Tipo, é um trollzinho. E na segunda Haricand a gente pega o combinho aí. De novo, né? Timer Haricand? É. Timer Haricand, agora... Agora pra dar cara, né? É, pra evoluir e não precisar mais pensar nisso de... Agora é só pensar em energizar, bater... Ave Maria. Então vai. É Lilian? É Lily, né? Você não quer dar o Swampert antes, não? Não. Você vem em qualquer busca. Não, é Lily. Ah, se a gente der Swampert, a gente vai dar Lilian 1 pra 1. Tá certo, tá certo. Achamos. Beleza. Tá tudo conforme... A gente não tem a tal da energia de fada, né? É. Mas a gente pode dar o Swampert aí, né? Pode. No Guso? No Swampert... Na Ultra. Pode ser na Ultra. O Guso a gente pode guardar ainda. Ah, lá. É, acho que é bater mesmo. Ainda pode pegar energia. Pra bater tem que pôr, né? As duas, é isso? É, tem que dar Kikada e Turma. A gente tá com uma... Não, pode... É, porque você pode pegar recuperação de energia. Pode gastar a Double? É, pode gastar a Double. Pode gastar a Double. Porque recuperação de energia significa duas Kikada, né? Então você não usou a energia. Você quer trintão na Lily? Na Lily. Na Lily, porque... Vai vôlei pra Vicka Volt aqui. Você não vai querer dar Gusma pra matar o Vicka Volt. Pelo menos a Lily vai lhe dar esse prêmio. Olha, a Nier está surpreendendo, hein? Esse deck faz, velho, o setup. É muita loucura. Ele sempre faz. É. Ninguém recuou com um aqui, né, cara? Dos Evoluídos, não. Pra gente não deixar ele fazer a Nine Tales dele. Que ia de Gusma esse turno. Sei lá. Pensa no alto aqui. É, eu acho que ele vai fazer. Não tem como não fazer. Ele pegou? Não, ele baixou esse turno, pô. Ah, sim. Aí baixa um básico que recua com um. Põe energia nele. Sobe ele. Dá o Gusma. Não, a gente paga a Double da Nine Tales e da Gusma. E pega com o Retrieval. Tem energia. Pode ser? Resolvido. Resolvido o problema. E o mais triste é que depois de dar 30x30 na Lely, a gente não consegue fechar. Ah, os caras estão... Não tem ninguém jogando, velho. Esse treino é possível? Não, o cara desiste, né? Não tem o que fazer. O cara... Vou parar de pensar. O que precisa mais? É que a Guard tem esse turno muito forte. Aí o pessoal desiste. Só que o desafio da Guard é o que eu estava falando no começo do vídeo. Não é montar. É o que vem depois. Mas aparentemente, galera, eu não quero nem tentar. Vai dar certo. Estou confiante. Olha, Blast Cephalos. Agora é a parada. Agora é teste com a Cardiaco. Ganhamos a moeda, hein, cara? Vamos lá. Jogar primeiro. Vai vir Helmy. Vai vir uma mão mágica. Olha aí. Só que não veio não. Mas veio o Lely. Veio Helmy. Quer dizer, veio o Helmy e ele é na Ultra, né? Sim. E aí? Ultra Ball pode jogar Retrieval e pode jogar Guard. Vamos manter essa maca aí que é mais versátil. Lely Helmy. Ele explode a gente bem rápido, né? Tem que tomar cuidado. Explode, explode. Vamos lá. Vamos fazer o nosso jogo aí. Bom, o Mud Keep não vai morrer esse turno. Então a gente não precisa pegar Mud Keep. A gente precisa pegar... É, duas Guard e duas Houtes e um Vulpix tá bom. E pode colocar já a Double na Houtes. Você acredita? Você tem fé? Ah, tenho. Eu acho que assim, o Lacefalon pra gente nocautear a gente vai ter que botar todas as energias. Porque ele vai descartar da frente e não vai dar boi pra gente. Então a gente tem que já começar a tancar desde o começo. Essa Double aí na mão inicial veio muito bem, aliás. Ele vai olhar os prêmios. Ih, deu Kiao aí. Nossa Senhora. Já pensou se topdeca-se um Guzman? É. Não tem como, né, cara? Tinha que ser um... Tinha que topdecar um Swampert e arriscar a vida. É. Vamos fazer a Harikand. Tô com medo do cara ter o Guzman e estourar, mas... É o risco que a gente corre. Sente. Agora a nossa Guard vem na maca. Se quiser. Tá. A gente tá com a energia de Super Impulso. A gente tá com o Counter Catcher e a energia... É o A. Bom, deixa eu ver. É, subir da Beacon. Parece uma boa ideia. Ou só energizar uma outra Haltz no banco. Não. A gente tem outra... Eu faria Nine Tails. Olha, eu combaria esse turno, viu? Acreditaria na Nine Tails. Buscaria o combo. Já dá pra fazer a Nine Tails? Dá, né? Pra fazer o Swampert. Tá. E aí eu compraria... Continuaria jogando. Tá. Pode ser. Mas aí, aí. É Ultra na Counter e no quê? É Ultra na Counter e na Fada, né? Então... Você não vai querer dar Beacon, né? Pode ser que eu queira. Não, você vai dar Ultra Ball. Vai pegar... Um e um. Ah, faz duas... Faz duas Guards aí. Essa de Super Impulso... Não vai dar pra usar, né? Então, beleza. Também acho que não. Nessa partida, não. Assim, a gente tá supondo que o cara tenha Gusma. Que o cara tenha a porra toda. Mas... Ele vai ter que nocautear e jogar 5 na Lost, né? Muita coisa. Sim. Vamos lá. Tem que torcer pra combar aqui, cara. Cadê a timer? Nem tem timer, você é medo? Ferrou. Ai... Pega a Ultra. Pega a Ultra. Não, vamos pegar a bola de Ninho e bater de Beacon. Não, pega a Maca. Pega a Maca e faz a segunda Guard. É mais 6. Você não quer bater de Beacon nesse turno? Não, você acabou de evoluir. Mas aí a gente pega a bola de Ninho... Faz a Guard com a... Não, não tem que fazer isso, não. Ah, daria, daria. Não é ruim. Pega, não. É, faz isso, vai. Faz isso? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. O cara vai estourar alguém, entendeu? É isso que ele vai fazer. Porque aí a gente se mantém lá, entendeu? Tipo, a gente tem a... É, é. E outra, ele... Ele não sabe se ele pega a Guard, se ele pega a Ninho, se tudo nocauteia ele. Isso aqui é por a Double, a Double. Então vamos lá, vamos de Kikada. Vamos recuar com a Kikada. Põe a Double na outra Haltz. Na outra Haltz. Isso aí. Não, a Guard... É, a Guard pode ser. Pode ser a Guard. Pode ser o Swampert e a Guard, é isso. Ou assumindo já que ele vai nocautear a coisa ativa, a gente já pode pegar um básico também. Porque a gente só tem uma Harikin, a gente vai dar Lillian. Não tem, né, Niteos? Não tem, Niteos. Tá, pega o Swampert. E a Guard. Pode ser, vai. É, o Swampert acho que era Haltz. A gente decide no próximo, não? É, acho que é o Swampert, porque a gente vai precisar dar um draw muito bom pra dar Kikada, achar uma outra Double, coisa e tal. Uhum. Não sei. Ele também não fez setup, ele é louco também, se ele sair nocauteando. É, duas energias, né, velho? Duas energias pra levar esse Volpix aí. Será que compensa? O ativo acho que ele não leva. O ativo acho que ele não leva, porque ele não vai dar cara a tapa. Ele vai pegar alguém. Ele veio de Gusma já, vai explodir alguém. É, provavelmente a Niteos. A Guard é bom. A Guard. Beleza. 5 energias, vai lá, filhão. Ele foi. Beleza. Deixou uma no Blasphal, achei arriscada, hein? Essa uma no Blasphal. 9, é, não, mas vamos de Nine Tails. Vamos de Nine Tails. Que a gente vai dar o GX e tombar isso. Sim. Que bem que a gente nem precisava, né, tombar. Acho que é muito precipitado. Vou fazer o Swampert. Ah, não, pera, é. O Swampert. E da Lili. Vamos ver se a gente vai achar mais uma Harkand. Achou. Deu Choice também. Não temos energia. Tudo bem. Ele nocauteou o que mesmo? Foi uma Guard, né? Uma Guard. Tá, vamos dar Swampert na Ultra. Ah, vamos baixar a Haltz. A Haltz? A Haltz na maca, é. Agora ele vai comprar um prêmio. Ele vai para três. Ele vai colocar energia. Beleza. É. É. Nosso problema aí, a gente podia ter batido alguma coisa. Mas não veio nada. É, não compramos. Tem hora que não compra, acontece. Sim. Então é dúvida. É, a gente não precisava também ser tão afobado, assim. Já chegar derrubando. Porque a gente ativa os Beast Ring dele. Agora ele tá meio lento, né? Agora que... Bom, se bem que ele descartou duas, ele vai puxar uma, ligar mais uma, ele chega até 150. A gente ainda pode ficar vivo, né? Podemos achar uma Max Potion. Sim. Anular o turno dele, já que ele não deu o Calteiro. Ele não deu o Guzman. Sim. Vai buscar o Tropo e Polo. É, por enquanto dá. Por enquanto dá. É o tipo de partida que se a gente estivesse assistindo ele, quando ele comprar quatro prêmios, acho que você bate uma vez de Girafariga e desestabiliza lá. É. É que ele já tá puxando as energias. Não fica nada no descarte ainda. Mais ou menos. É, não. Mais ou menos. Deixou Burn, confio. Burn, confio. A jogada é boa. Vamos fazer aí a guard. Caramba, o Slowplay tá chegando aqui. Swampert no Vulpix. É, Swampert no Vulpix. É, pode ir. Pode usar, Max. Pera aí. A gente tá Burn, a gente vai ficar Burn ainda. Ou já saiu do Burn? Não, a gente saiu do Burn. Tá. Então vamos colocar a Choice na guard. E da Cintia. Com sorte aí, a gente até compra umas cartas boas. Compramos tudo se não tivesse confuso. No Karakorô a gente ganha a partida. Mas será que tá podendo dar o Karakorô? Vamos ver o descarte, rapidão. Porque de repente até o GX é uma nova opção. Gosto do GX. Gosto do GX. Vai, vamos recuar. Dar o GX do... Hum, a gente não dá o GX da NNP. Tem que pôr, tem que pôr, cara. Putz. Põe, pode pôr. Perdeu um turno, foi mal. Sem problema. A gente tava de slow play aqui, o jogo não aceita. Sem problemas. A gente pode ir no próximo turno até matar de guard ali o Naganadel, tirar as energias dele. Vamos ver o que ele pretende fazer, né? Hum, hum. Segundo o Naganadel, acho que ele já vai pro knockout, né? Ele precisa de... É, se ele mandar as quatro, ele vai pro knockout. Mas aí a gente... Mas aí a gente monta uma Gardevoir. Sim, sim. Uma gigante. É, vai ter que ser isso, né? Não vai ter muito. Ele não ativa a Naganadel em si? Não. Porque não vai ficar com três. Ó. Ixi. Jogada inusitada. Ah, então vamos só nocautear de guard, ó. De guard? É. Não, não, pera. Calma. Qual a outra? Vamos deixar essa choice, essa double aí limpa. Quicada. Quicada. A gente tem um Swampert, então... Isso. E vamos dar Swampert. Pode jogar uma Lily. Pode dar mais uma quicada na ativa. É, a Buffy ter jogado ali no começo foi muito precipitada. A gente pode jogar um... Pode baixar o... Um Halt. Espera aí. Um Halt. A gente tá com duas Garde. Um descarte mais Maca. Não tem mais Hurricane pra ninguém. Ah, tá. Então, por hora deixa isso, ó. E ataca. Não vamos baixar mais ninguém. Sem energia, sem nada, né? É, não. Tá tranquilo. O que ele fez foi preparar o Naganadel? Será? Ele queria ficar com três prêmios? Queria, queria. Mas não vai acontecer isso, infelizmente. Bom, do jeito que tá aqui a partida, pelo pouco que eu entendo, se ele não compra prêmio agora e a gente mata o Naganadel, é difícil dele voltar, não? Agora ele vai dar o GX, alguma coisa do tipo, ou deixar a gente queimado. Uma jogada bem estranha. Ele só tem um Naganadel. Esse turno dele no local tem a gente, mas ele pode dar o GX. Aí a gente pode pegar o outro Naganadel dele. É, o que eu tô pensando é, tipo, tirar o Naganadel dele de campo. Parece que é a nossa melhor chance de vitória aí. Sim. Olha, põe as duas, já tá ajudando. É. Ele deu... Cara, não concordo com a play dele, mas é isso aí. Não, parece que ele esqueceu do GX, não sei. É... Se quiser, só põe de fada e mata lá. É, só põe de fada e mata. É, pode... É, põe só de fada e mata. Não queria usar essa guard bonitona, mas... Vai ter que ser. Cara, quem vai ganhar esse jogo pra nós é a Nine Tales, com o GX. Pode ser. Pode ir nocautear. Isso aqui é da... Não, mas vamos dar Swampert. Não, 10 cartas no deck. Tem esse porém. Vai, vai. Não, pode dar, pode dar. Pode tirar essa Nash aí. Boa. Quer pôr double? Ahn... Nem que seja na Nine T, ou sei lá. Pode pôr na guard do banco. É, não sei, né? A gente toma 100 de dano, cara. É o máximo, né? Não, agora tem os Beast Ring, né? Vamos lá. Ele tem que acertar 2 pra nocautear. Só que tem quantas energias no descarte? Ele já jogou 5 na Lost. 4. 4, 9, 10. Ele tem que acertar 2 Beast Ring e não pode ter energia na mão. É, não tá fácil não pra ele. E se ele der Beast Ring e nocautear, vai ficar sem energia. Aí, bicho. Tá. Com a Choice, agora precisa só de mais uma. Sim. Acho que ele consegue o nocaute. Mas e depois? E depois, né? E depois. E aí? É, aí... E eu não queria matar de Nine T, não. Eu queria matar de guard, porque a guard vai levar 1 e vai levar 2. Ah, Nine T, vai levar 1 e depois vai ficar só uns 70. É em prol do entretenimento. Não, não, não. O próximo a gente mata de Gardevoir, com certeza. Ah, tudo bem. Você quer... Mas pra finalizar o jogo, acho que é Nine T. É que o cara tava ali, tranquilão, pá, queimando e... Opa, não esperava por essa. Ah, tá beleza. Se é pelo entretenimento, tá válido. É, porque eu nunca usei esse GX da... Ixi. Ah, então, mas é energias, né? Vamos ver. Ó, uai. É, já preparou 1 ali, né? 1 vai ter 1. Pelo menos bater, ele bate no próximo turno. O problema é... Ele não deu GX, amigo. Acabou o jogo. Ah, é? Ele não deu GX. Acabou o jogo. Ixi, acabou o jogo. É fim de jogo. Ele guardou o GX aí, no fim das contas. Mas tanto faz, né? Ele podia ter usado antes o GX. Na verdade, esse esquemado aí, não sei se resolveu tanta coisa, não. Não. Não, ele... O que a gente tava falando, tinha que ter usado antes. Ia ser bem mais fácil pra ele. É, mas é uma pena. Tem que ser no começo do jogo ali, senão... Cara, você quer tentar algum milagre? Alguma... Porque, ó... Vamos lá, vamos tentar. Vamos puxar dele. Dele. Como? Pode subir isso aí mesmo? Pode subir. Não, sobe a guard, eu acho. Se a gente achar Guzman, a gente... Tá bom. Gostei, pode ser. Aí tem que comprar um Guzman, né? A gente tá com a Lele na mão. Ó o Guzman aí. Ah, beleza. Então a gente vai recuar a guard. A gente pode... Duas opções. Bater 70-30, não sei o quê. Ou ganhar de decalte, que eu acho que é a melhor opção. Gosto da... Guzman primeiro, né? É. Na Lele. É, na Lele. Mas aí pode subir qualquer um, pagar com double e tal, e dar o GX. Você quer dar o GX da guard? É, lógico. A gente vai ganhar de decalte, se ganhar. Você acha que não ganha com dano? Não, ué. Não tem como. Ele vai dar o GX em qualquer momento. A gente pode ganhar com dano, mas... Depois que a gente dá o GX da guard. Que a gente vai perder primeiro de decalte. Precisa de muito tempo. A gente perde, tipo... De muitos turnos, ainda precisa de Guzman. O que você quer voltar? Pode voltar Countercatcher. Pode voltar Choice Band. Pode voltar Retrieval. E pode voltar os dois Guzmas. Aí é sacanagem, hein, cara. Vai ter que... Você é medo? Eu vou voltar, sei lá. Double, double, double. Não, demorou. Vai lá. Cynthia. Beleza, beleza. Era só pra voltar a Guzman Countercatcher. É porque, pô, velho. 15 segundos pra dar um GX da Gardevoir é palhaçada. É, se ele tiver Guzman ou alguma coisa do tipo, ele ganha. A gente voltou os Guzman, cara? Voltou, né? Beleza, que era o que tinha que ter voltado. É, que era o que tem que voltar. Ai, ai. Vamos lá. Execucionista, vai lá. Acha lá, brother. Tá comprando, hein? Tô gostando. Ah, se ele comprar uma energia... É, ele tem um portal. Falhou. Achou. Ah, ele tinha energia. Ah, beleza. É, era o que dava pra fazer. Você queria tentar um milagre. Era o que dava pra fazer mesmo. Pronto. É. Ah, mas beleza. Ele ainda achou a energia, você viu? Você viu? Ele comprou a Beast Energy no GX. Ainda ligou nele. Acho que foi bom. A Beast Energy? Comprou no último prêmio, ainda ligou no Blast Thephal. Pode ligar a Beast Energy? Eu não sabia. Pode demais. Mas foi uma carta de energia, né? É, se for uma energia, você liga. Ah, pode crer. Ah, beleza. Ah, beleza. Que roubado, que roubado. Foi bom ele ter guardado aí. Não mudou nada. Absolutamente nada. Não teve o que fazer. Não teve o que fazer. Paciência. É isso aí. Mas foi show, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da Gardevora. Acho que foi um bom entretenimento. É um deck legal, mas nem tanto, né, Semedo? Tier 2, né, cara? O Blasé, falou um ou a Garde? A Garde. O Blasé, falou um, pra mim, é dono do meu coração pro Inter. É. Ah. É o D. É Tier 2, sim. Ela não tá muito bem no meta. Pra mim, o deck pro Inter, pra mim, é a Blasé. É, tem as loss, mas beleza. Show de bola. Só vamos. É, vai ter bastante. Bom, então é isso. Semedo, valeu demais, velho. Muito obrigado. Até a próxima aí. Eu te agradeço. Tamo junto, galera. Não se esqueçam, o link do Padrim tá aí na descrição. O Facebook do Semedo tá na descrição. E o site da Playground, até dia 14, com 20% de desconto em todos os vídeos. Produtos Premium de Pokémon TCG e latas de Pokémon TCG. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu demais. Valeu demais, Semedo. Valeu. Vira o fim dos brothers pra encerrar. 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 Obrigado.